Olá mais um vídeo do canal vídeo hoje vídeo bem legal para você está falando sobre bateria de moto tá quando que eu sei que tá na hora de trocar tá certo bom primeira coisa o tempo nessa bateria aqui ó comprei 2019 então já tem uns mais dois anos essa bateria acerta o primeiro indício é o tempo de duração em torno de dois anos mesmo tá certo bom segunda coisa né eu deixei conectado aqui na escala de 20 ó tá em nota que tá 12.1 tá o que tem que tá pessoal é média de 12.3 volts aí tá certo para baixo disso que é nesse caso que a bateria está ruim outra coisa que você vê se a não é o alternador né quando você liga a moto acelera ela tá normal 14 volts mais de 14 volts tá certo isso significa o treinador está carregando tá mas quando você desliga a voltagem baixa novamente então isso é que a bateria está na hora de trocar beleza qualquer dúvida se tiverem comenta e não vai fazendo azul aí curtam esse vídeo no nosso canal valeu um abraço tchau tchau tchau